Onde vai? Aleluia! Onde vai? Aleluia! Onde vai? Aleluia! That's right It's almost like the sound of the paz That's right Oh, Donnega Chiste-a-ciste-a-m master Now, there's another cancer, uh, corona Where there's another-macheter Mãebã combo, houve há que procurer em combo, mas não querem ser um som reduced Barrésio estava quase 1, meleva até Amém. 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 Jesus, 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 Jesus Calma-la, 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 calma-la. E果imbo-lo-lo é uma celebración paque. Bina, 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 Jezu Bina. Minha 2000 fenda, Minha lache se Bina E que ela é meu lolo e a missão Ai Malala Salam! Salam! Dizan célébrant son Pâques Tembe Sili, Yesua Logui Hey! Hey! Tembe Sili, Yesua Logui 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 A fã dinã kembe, xilô e lombê A bombalite, a vetelie, mololô, mololô, mololô Aí! A fã dinã-nã, a vetelie, a vetelie E te laia, mo'lolo, mo'lolo Aí Mo'lolo é a celebração pra quê? Na 2020, apazi logoa, Mignoko, Okolela, Okoyunga, Okovid, Okomfinement, Okoho, Espaces, 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 Espaces E aí Bapak, batomba, Bona Esse, Bocolala, Bona Esse, Bina 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 Tembecilia, coloeia sualonghi Tembecilia, coloeia sualonghi Tembecilia, coloeia sualonghi